2016 já começou e as metas também. Então eu vou falar um pouquinho das metas do blog e da minha vida pessoal para esse ano. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre os objetivos, metas e tarefas. O objetivo é mais generalizado. As metas é o que nós fazemos para realizar esses objetivos. As metas têm que ser reais e mais pontuais, mais específicas. E as tarefas é o que nós faremos todos os dias para conseguimos extinguir o nosso objetivo. Então, vários objetivos meus. Um dos objetivos, claro, como sempre, é continuar com o blog, é dar um avante nesse blog e manter. Então para ficar mais fácil eu colocar tudo assim no papel, eu comprei uma agendinha nova desse ano. Eu escolhi essa agendinha assim, é colinha com papel reciclado da Jandaya. Eu coloquei aqui um chaveirinho que a Cintia me deu. Eu gostei bastante. E eu escolhi essa agenda porque ela é coloridinha. Eu gosto de coisas coloridinhas para dar uma animada em mim. Eu quero pôr uma foto bem legal aqui, para lembrar sempre, né, o porquê que eu tenho agendinha, uma coisa assim. Ela veio com adesivos, foi a parte principal. Todas as agendas que eu fui procurar esse ano, elas tinham que ter adesivos, senão eu não queria. Eu não ia pegar. E daí ela tem essas folhinhas assim, coloridinhas, bem bonitinhas. Eu comprei também, para ajudar esse ano, esses marcadores aqui, essas fitinhas. E daí você vai tirando e vai marcando em cima. E você consegue escrever em cima delas também, que elas aceitam o papel. E vieram oito cores, assim, bem diferentes. Eu paguei na agenda R$27,00 na americana. E nesses papeizinhos aqui, foi uns R$13,00 na Calunga. E daí eu já coloquei aqui os meus objetivos para 2016, no primeiro dia do ano. Aqui os meus objetivos para o blog 2016. Um dos meus objetivos que eu já estava querendo no ano passado, eu não consegui realizar. E eu quero realizar esse ano, que é mudar a identidade visual do meu blog. Eu quero mudar o logo, eu quero mudar, assim, tipo, a estrutura. Eu quero colocar uma vinheta nova e dar uma cara nova para ficar um pouco mais parecida comigo. Que eu acho que não está tão parecida comigo assim, sabe? Eu queria mudar o layout também. Eu acho que o meu layout é muito feio e sem... Sabe, está faltando uma parte no layout. Eu queria mudar ele para conseguir também pôr mais propagandas. Conseguir colocar mais blogs amigos. Mais postagens seguidas. Porque as minhas postagens se separam de uma maneira que eu não acho legal. Então, eu quero mudar isso. Eu queria investir mais no blog no sentido de equipamentos. No ano passado, de 2015, eu não consegui comprar muitos equipamentos. Eu consegui comprar mais equipamentos no ano de 2014. Então, esse ano, eu queria investir mais em equipamentos. Eu queria poder comprar uma câmera, né? Porque eu filmo com o celular. Ou a Carnicom e a Unicom não viram visor e não tem autofoco. Então, eu não consigo me filmar sozinha. Ao menos que eu faça aquelas mil gambiarras de ficar focando em alguma coisa e indo, vendo e tal. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Não é sempre que eu tenho esse tempo disponível. Então, eu queria comprar uma câmera que isso ia me ajudar, tipo, infinitamente mais. E eu queria comprar uma GoPro. A gente recentemente foi viajar. Passamos a virada de ano lá na praia, em Balneário Camboriú. E, meu, me faltou muito ter uma câmera. Uma câmera. Câmera pra você carregar e tirar foto. E conseguir fazer, sabe, essas pequenas coisinhas, assim? E, tipo, a GoPro dá pra mergulhar, dá pra tirar foto. Dá pra fazer inúmeras coisas. E é desse tamanhinho, né? Então, é muito fácil pra você ficar carregando. Como eu gravo pro celular, eu penso também em, talvez, investir num celular melhor. Trocar meu celular. Eu tô com meu celular já faz um tempinho. Não faz tanto tempo assim, mas já faz um tempinho. E eu cuido dele o máximo possível, mas sempre tão lançando celulares novos, com novas coisas. Mas isso não é algo que é a minha prioridade, sabe? É algo que eu queria, mas se não acontecer, tudo bem também. A gente não vai ficar triste. O meu principal nesse ano mesmo, eu quero mudar logo e mudar o layout do blog. Que isso tá me incomodando muito, né? E avante. Eu acho que eu também tô postando muito pouco no blog. Eu não tô escrevendo mais tanto quanto eu escrevi antes. E eu quero voltar a escrever, talvez colocar mais algumas pessoas, assim, de colaboradores pra tá me ajudando a escrever, que nem sempre tô conseguindo um tempo hábil pra gravar, editar e escrever. Ainda mais que, apesar da Cintia me ajudar, não é todo dia que ela tem um tempo disponível também pra tá fazendo o que eu quero nos meus horários, que ela também tem o horário dela. Então, fica meio difícil, seria interessante colocar algum colaborador pra tá escrevendo uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, pra sempre ter um conteúdo bacana e diferente, legal, pra trazer pra vocês. Claro que a gente todo ano estipula, assim, uns objetivos de crescimento do canal, do Instagram, do Facebook, isso é algo muito importante pra gente saber o que quer, né? E com certeza todo mundo quer fazer o que gosta, ganhar pelo que gosta, mas um reflexo do nosso sucesso são o número de inscritos, o número de visualizações. Então é importante tá sempre pensando nisso. No ano passado eu coloquei como meta mais ou menos 5 mil inscritos até o final do ano no YouTube e eu não consegui isso, não chegou nem perto pela real, a real coisa assim, né? Então esse ano eu vou colocar como meta também, tipo 5 mil, 7 mil, mas vamos vendo o que acontece, né? Porque às vezes dá certo, às vezes não, mas não pode desanimar. Eu tinha colocado como meta de visualização também, eu não sei se isso faz muito sentido por aí, uns 50 mil e o blog passou, o blog não, o canal, passou de 200 mil visualizações no ano, né? Então isso é algo bom porque as pessoas assistem bastante, mas talvez não se inscrevam bastante, né? Não sei se talvez o conteúdo também tá meio fora ou o que que é, mas eu quero continuar correndo atrás, analisar um pouco mais disso pra saber o que na real tá acontecendo pras pessoas não estarem se inscrevendo tanto quanto eu gostaria, né? Então tem que prestar atenção nisso. O meu Instagram também não tem muitas pessoas, mas esse ano ele deu uma alavancada, assim, então eu quero que ele continue crescendo e o Facebook também, porque o meu Facebook, né? Eu não sei. A gente não sei e parece que... Sabe quando parece que a coisa te empaca? Às vezes parece isso, mas a gente não pode desistir, não pode deixar isso ser o que nos norteia, isso tem que ser só mais uma coisa, a gente tem que fazer o que gosta e como consequência vai vir pessoas que gostam de você, que vão conversar com você, que vão interagir com você, então é importante você tá cultivando amizades nesse meio, né? Não só pessoas que vão te seguir, mas vão ser aqueles seguidores fantasmas, que isso também não adianta nada pra gente, né? Então uma coisa que eu quero muito é ter foco, fé e trabalho duro. Mas o que eu vou fazer diariamente pra conseguir isso? Então diariamente a gente tem que fazer um plano, tipo assim, diário, de que vão fazer. Por exemplo, hoje, eu limpei aqui o meu quarto, eu dei uma organizada aqui pra poder estar gravando. Eu já gravei outro vídeo, estou gravando esse e pretendo gravar outro, e ainda hoje editar algum vídeo pra subir. Então todos os dias você tem que ter, assim, o planejamento do seu dia, que você vai gravar no dia, em que horário mais ou menos você vai fazer, ou se em algum dia você vai tirar pra poder estar escrevendo só posts, esse tipo de coisa. Outra coisa que me anima bastante é ter bastante canetas coloridas, assim, eu tenho algumas canetas em gel aqui, coloridas, que eu gosto de ter, assim, em grifo a textos coloridos, que eu acho que deixa mais alegre, mais vivo, que destaca mais, às vezes, algum plano a mais que você tem. E um ambiente de trabalho organizado. Eu acho que isso ajuda muito, muito, muito a se organizar com metas pra 2016. E na vida pessoal, assim, o que acontece? Eu quero, tipo, eu tô trabalhando como maquiadora ultimamente, eu quero que, com certeza, isso vá pra frente, que isso dê certo. É algo que eu gosto muito de fazer. É algo que faço, sim, em horários que, talvez, em outro trabalho eu não faria, como, por exemplo, domingo, 5 horas da manhã. Talvez eu não acordaria pra ir trabalhar, mas como eu gosto disso, eu acordo pra ir trabalhar cedo. Em feriado, domingo, não existe isso, né, o que a gente faz, o que gosta. Todo dia é dia. Uma coisa, assim, que eu vou contar no outro vídeo pra vocês entenderem melhor, mas eu passei o último dia do ano muito mal. Muito mal. E uma coisa que me fez pensar é que eu tenho que começar 2016 com saúde, pensando nisso, então, 2016 vai ser o foco da saúde. Eu vou focar mais em exercícios e ter uma alimentação muito mais saudável. Não tem disso de, ai, mas só uma besteirinha. Não, a gente tem que ter muito foco, tem que ser concentrada. Meus pais, assim, meu pai, mas tem muitos problemas, assim, de saúde, e eu não quero ir pelo mesmo caminho. Então, se eu não tava tomando refrigerante, agora é muito menos. Evitar muito doce, que eu adoro comer doce, mas evitar o máximo possível, porque eu quero, sabe, tá bem comigo mesma e tá muito saudável. Então, é mais ou menos isso, assim, pro meu ano de 2016, assim, na vida pessoal. Eu quero trabalhar muito e, com certeza, vai ser um ano muito voltado pra saúde e trabalho. Eu sou um ano focado nisso, um ano focado em mim e nas coisas que eu quero trabalhar, nas coisas que eu quero fazer, nesse termo, assim, sabe? Que é algo que eu acho que um ano ou outro a gente tem que tirar só pra focar nisso. Esquece o resto e é nisso que eu vou focar. Esses dramas familiares, esses dramas, assim, com coisas que não têm nada a ver, cai fora. O foco é o trabalho e a saúde, com certeza. Então, esse foi um pouquinho de como eu tento me organizar pro meu ano, mas eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, muito longe disso. Eu sou uma das pessoas mais bagunceiras que eu conheço. Mas vamos tentar organizar aí pra 2016, 2017... Vamos tentar organizar pra 2016, 2017, continuar muito mais barulho de passarinhos aqui na minha casa, com certeza. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de saber das minhas metas. Se vocês querem outros vídeos falando de outras coisas ou como eu organizo exatamente minha agenda ou meu planejamento do dia, deixe abaixo nos comentários. Muito obrigada por assistir, enorme beijo, até mais!